O Salto 15 está de volta e a nossa conversa agora é com a arquiteta Mariana Pesca, que vai nos contar tudo o que ela observou durante o ano e agora recentemente nas feiras que estão acontecendo, nas feiras imobiliárias. Bem-vindo ao Salto 15, Mariana. E tem muita coisa bonita, né? Chegando ou que já chegou. Obrigada, Giovana. Na verdade, as informações estão vindo muito rápidas, né? Antigamente demorava um pouco mais. A gente visita as feiras com uma expectativa tão grande e quando, na verdade, a informação já está aqui, né? É verdade. Então, eu estive esse ano na Feira de Milão, aproveitei para viajar por outros países, sempre buscando algumas referências em lojas, restaurantes, que são fundamentais para a utilização dos projetos. E essa noite voltei de São Paulo, onde estão acontecendo grandes mostras lá. Mas, confesso que uma pontinha de decepção. Não surpreendeu muito. Porque a surpresa é realmente com a informação chegando tão rápido, acaba deixando um pouquinho a desejar, né? Por um lado, isso é bom. Mostra que a gente está sempre atualizado e que a gente tem em Florianópolis lojas que conseguem suprir essa necessidade, né? Então, a gente não está tão fora do contexto. Os tempos são rápidos, né? O que acontece fora já chega em Florília. Muito rápido. Assim, eu estive em Milão há três anos atrás e eu achei que essa evolução em três anos foi muito pequena, né? Há três anos atrás, a laca brilho e colorida já era uma tendência. Hoje, eu acho que ela está até mais colorida, né? O brilho continua, mas com mais cor. Que eu acho que isso, na verdade, é um reflexo da moda na arquitetura. Que andam sempre juntas, né? Sempre juntas. Então, hoje, em abril, as vitrines da Europa já eram a tendência do verão, né? Que vai ser super colorido. É o laranja, o verde, o azul, o roxo, o lilás. E aí, consequentemente, isso vem na arquitetura. Claro que, assim, na arquitetura, tu não muda tão rapidamente quanto a moda, né? Então, assim, eu acho que tem que ter a dosagem do projeto, né? De repente, tu faz um projeto mais sóbrio e coloca um móvel com destaque, com uma cor, com uma laca, o tapete com alguma informação e até mesmo os tecidos, né? É verdade. Aqui na Bela Catarina, a gente encontra essa flexibilidade de tecidos. Você quer o móvel, você escolheu o móvel, você tem uma gama imensa de tecidos pra poder compor com esse teu ambiente. Claro, assim, as fábricas, a Bela Catarina hoje trabalha com excelentes fábricas que trazem essa atualização de forma muito rápida pra gente. E as fábricas, elas já oferecem algumas padronagens de tecido. Mas aí, o projeto não fica tão exclusivo, né? E o interessante é que aqui na Bela Catarina tem os tecidos, se tu quiser comprar, assim, tu pode comprar o tecido fornecido, mas aí tu terias que comprar o tecido, voltar pra loja. E eles têm vários books que tu pode escolher e deixar uma coisa mais personalizada, né? Isso é uma vantagem muito grande. Então, assim, padronagens de marcas, padronagens da Chanel, padronagens da Missoni, que são marcas bem conceitadas. Que a gente tem observado muito em almofadas, né? Muito, muito. Principalmente. Então, a gente já consegue, de repente, já encomendar o móvel aqui da loja mesmo, pronto, dentro do que a gente estava esperando. Bom, Mariana, então você falou de cores. Cor vai ser a sensação, então, pro mobiliário, é isso? É, como eu falei, assim, a moda vai vir bem colorida, né? Então, assim, o móvel também. Hoje, quem vem aqui na loja consegue ver uma mesa laranja com aparador vermelho, com a própria mesa aqui que a gente está num tom de um verde. Então, assim, e tem as cores que acabam sendo a tendência, né? O azul Tiffany, a gente vai... O verde água, a gente vai achando sempre... O coral é uma cor que eu gosto de usar bastante, mas eu acho que tudo tem que ser de forma dosada, né? Tipo, as opções estão aí, mas a gente tem que saber conciliar em projeto, dosar, pra não ficar aquela coisa meio over, assim, que foi uma coisa que eu vi muito em São Paulo, assim. As pessoas, elas acabam colocando de tudo num mesmo ambiente. Então, tu acaba ficando até assustado, né? Então, se tem essa dosagem, que é uma coisa que eu costumo fazer no meu trabalho, eu costumo ter o contemporâneo, mas com alguma coisa que vai dar um... com a madeira, de repente, que vai dar um aconchego, com a cor, com a padronagem de estampa, tem que sempre saber fazer a dosagem pra que tenha um resultado final agradável. Então, resumindo, Mariana, talvez um sofá, se fosse uma sala um pouco mais neutra, e todos os detalhes almofados, tapetes, as mesas, aí entraria a tendência, a cor, não é? Com certeza, sim. Mas, assim, de repente, vamos botar... Vamos trabalhar com amarelo, vamos pingar o amarelo. Boa. Vamos misturar com a madeira, né? Vamos, de repente, deixar o sofá mais sóbrio e brincar nas estampas, linkando aquele amarelo que a gente pingou em alguma olhada. Sempre atualizado, mas... Exatamente. Um detalhe, né? Ah, com certeza. E qual é a tua linha de trabalho, Mariana? Assim, ó, eu brinco que a minha linha é a linha do cliente, né? Porque, assim, eu não faço um projeto pra mim, eu faço um projeto pro cliente. Claro que cabe a mim, como faço essa pesquisa de informações e tendências, cabe a mim poder aconselhar a melhor opção pro cliente. Conduzir aquele gosto, aquela ideia que ele tem, né? Mas eu busco, assim, ó, conversar muito com ele pra saber o que que é que ele tava... O que que ele espera daquele ambiente, o que que ele gosta, né? Às vezes, assim, ó, clientes que a gente tá fazendo a reforma no apartamento deles depois de 20 anos, então eles têm aquela história deles. Então é interessante a gente linkar o novo, mas manter aquela história, de repente só repaginar ela. Então, assim, eu costumo trabalhar bastante, assim, com uma linha mais contemporânea, como eu falei, sempre trazendo alguma coisa que dê uma aquecida pro ambiente, né? Então a cor de forma sutil, a madeira, eu gosto bastante. Eu gosto bastante da madeira de demolição, assim, de uma forma mais amena. Hoje, também, uma tendência boa é o revestimento em tecido no mobiliário. De repente, revestir uma estante com camuça, em couro. Olha que interessante! Que daí já... Eu não gosto de um ambiente muito frio, asséptico, assim, então eu costumo sempre dar essa aquecida. Esse é o teu DNA, então. É, é. Mariana, muito obrigada pela tua participação. Obrigada também. Nós vamos deixar os contatos da Mariana aqui, vocês estão vendo, e é só entrar em contato pra deixar a sua casa com a sua cara, principalmente, né, Mariana? Com certeza. Que é dessa forma que você conduz o seu projeto, né? Obrigada. Muito obrigada. E no próximo bloco, vamos falar sobre lingerie na arte íntima. Nós voltamos já.